Olá, boa tarde, você está no Script, nós estamos no Script fazendo uma agenda positiva para o estado do Piauí, mostrando o que há de melhor na área de pesquisa e de produção de conhecimento. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa que vai originar uma obra de maior valor, de conhecimento, que é a Cartografia do Prazer. Para isso, estamos recebendo aqui na TV Assembleia, Dr. Bernardo Sá, que é escritor, pesquisador e também muito curioso. Boa tarde, Dr. Bernardo. Boa tarde. Foi buscar exatamente uma área que gera curiosidade, mas poucos falam sobre o assunto, né? A área da atuação dos profissionais do sexo e no recorte, Dr. Bernardo, de 1930 a 1970, ou seja, vasta pesquisa, né? Vasta pesquisa. Dr. Bernardo, como é que deu o seu interesse, como se deu para que o senhor fosse buscar essas informações? Eu sempre tive a preocupação com a memória, né? Muita coisa que se perde na cidade com a memória são informações, imagens que só estão na memória de algumas pessoas. Principalmente se tratando da, digamos, da história vista de baixo, da história mais marginal, dos sujeitos que são marginalizados. Porque o registro oficial, ele foca mais a elite, as autoridades, né? Então, muito dos lazeres, das informações sobre os lazeres, dos comportamentos, das formas diversas de se viver numa cidade, que a gente não estão registrados, às vezes, por um escritor, e aí essa pessoa vem a óbito, vem a falecer e vão com elas, aquelas informações. Então, eu... Se perde uma parte da nossa memória. Então, tive contato com algumas pessoas, eu pesquisava também sobre o carnaval, fiz uma entrevista com o João Borges, e aí mantive o contato com algumas pessoas que eu sabia que eram pessoas que viveram à noite, que foram profissionais, que foram prostitutas ou que foram clientes. E eu comecei a gravar, gravei uma entrevista com algumas pessoas e tive a sorte porque logo em pouco tempo essas pessoas vieram a falecer. E daí eu, já de posse dessas informações, dessas entrevistas, eu resolvi fazer o projeto para o mestrado e depois para o doutorado, focando essa questão que eu chamei de cartografias do prazer, mas é porque eu foco a cidade na perspectiva da noite. A cidade da noite não é a cidade do dia. E aí eu vi... Porque na época era uma noite às escuras, digamos assim. Às escuras, em parte, exato. Então, assim, a cidade noturna não é uma cidade diurna. E como o enfoque principal era o mundo da boemia e da prostituição, mas eu vi que não seria justo eu focar só a prostituição em si. Tem as outras formas de... As outras cartografias, outras formas de prazer da noite, né? Desde a conversa, sentada à porta da rua, à boca da noite, até as tertúlias, a praça, o cinema, o passeio. Essas questões todas envolviam a cidade, como as pessoas viviam, como ela se divestiu em Teresina. Sendo que o ponto mais forte era exatamente a prostituição, focando prioritariamente a principal zona boêmia de Teresina, que era a Paissandu. Nesse momento, ver com marginalidade esse assunto era mais frequente do que hoje? Nesse recorte de 30 a 70? Sim, porque o preconceito é muito grande, mais do que hoje. Hoje tudo é mais liberal, muito mais livre, mas não quer dizer que não haja preconceito, mas o preconceito era muito maior em função dessa segregação mesmo. A questão do discurso moral, que era um discurso que era, neste momento, de 30 a 70, é um discurso que era protagonizado pela classe médica e não pela igreja, tanto pela igreja. A igreja continuava. O que foi durante toda a colonização, o discurso moral, do comportamento, era um discurso religioso. No final do século XIX para o século XX, já era o discurso da ordem médica. Então, o discurso médico é que imprimia uma ordem do comportamento moral, a partir do discurso científico, de que o comportamento desregrado, aquela transgressão... E a consequência de saúde, consequência de manutenção da vida. E o ponto forte disso era a prostituição. Então, a prostituição, ela tinha uma dimensão que era clínica, vista como doença, mas uma doença também que era moral. Como as doenças, elas têm história. E muitas doenças, como a ranceníase, a leca, o ar, a tuberculose... A gente fala do estigma de cada uma delas, né? Cada uma tem a sua dimensão, que é clínica, patológica, mas tem o discurso moral. Muitas vezes, o discurso moral é mais forte do que a parte clínica. Dizem que o prognóstico, muitas vezes, é até mais estabelecido por conta desse estigma do que da própria femidade, né? No caso das doenças que são sexualmente transmissíveis, ela vem com todo esse bojo de preconceito. O que dificultou muito, sobretudo naquela época, né? A busca de informações para que não for disseminado. Deu para, durante essa pesquisa, deu para o senhor perceber como que era feita a orientação para que as profissionais do sexo não fossem atingidas por doença, pudessem se prevenir? Existia um mecanismo para isso? Existiam informações? Veja bem, eu classifico os grupos de prostitutas em três. Fui até criticado por alguém, mas é porque havia vários tipos de territórios da prostituição, vários prostitutas. Então, aquele que era a prostituição de luxo, que nós temos até hoje a prostituta de luxo, essa fazia acompanhamento médico. Havia inspeção, os cabarets, embora não tivesse, que nem hoje, as instalações sanitárias adequadas, mesmo aqueles de luxo não tinha, por exemplo, sanitário interno, coisa assim. Que não era frequente nem as residências, né? Toda vez havia uma inspeção médica periódica por conta da própria gerente ou do gerente do prostíbulo e porque eram mulheres que geralmente elas vinham de fora, eram prostitutas que eram letradas e tinham todo um cuidado com a estética, com o corpo, inclusive com a prevenção de doença. Uma segunda classe é um conjunto de sujeitos, onde clientes, é importante falar também que a prostituição não é só prostituta, são clientes e prostitutas que estão no segundo grupo, são pessoas menos esclarecidas, menos endinheiradas também, são mulheres que geralmente vieram do interior, a maioria são pardas ou são negras, analfabetas. E essas instalações dos prostitutos, elas têm uma carência muito maior no que diz respeito a essa parte de higiene. E havia uma terceira, que era exatamente os prostitutos, bem da palha de arroz até o boi de vara, assim, os prostitutos não tinham nada disso de cuidado de si, nem a... Quer dizer, era depauperado mesmo as instalações materiais e o comportamento também muito imprudente. Na sua pesquisa, doutor Bernardo, o senhor encontrou facilidade em ver, por exemplo, e a gente está falando aqui nas instalações dos ambientes da época, em ver fotos desses ambientes, se existiu esse registro fotográfico, em ver números nos serviços de saúde públicos, ou se existiu o número de entradas de pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. Como é que você busca esses dados? Do ponto de vista das instalações de fotografias, não. Tem fotografias de prostitutas que a família, né, que a família guardou, preserva. Então, eram mulheres muito bonitas, tipo a Jair José Santos, era uma mulher muito bonita, tinha, conseguia a foto da própria Maria Tijubina, né, era a Maria Ambrosa. Bem famoso esse nome, né, assim, bem... Porque a Maria, quando ela saiu, Maria Tijubina, quando ela saiu da prostituição, ela criou um restaurante nas imediações lá no bairro Mafuá. Então, ela cozinhava muito bem e ali terminou sendo um ponto, um ponte da noite, digamos assim. Então, todo boêmio tinha que passar pela Maria Tijubina para comer uma panelada, uma galinha, assim. E terminava ali confluindo pessoas mesmo também ainda do mundo da prostituição, mas lá não era um prostitivo mais, tá certo? Agora, essa questão desses números, eles existem do ponto de vista dos relatórios das casas de saúde, principalmente. Foi a principal fonte sua? A principal fonte... É, para ver a questão das doenças, sim. Porque eu descobri, por acaso, da Santa Casa de Misericórdia da década de 30. Então, por que 30, a década de 30, 70, que eu escolhi esse período? Porque é o período do auge da prostituição em Teresina, do ponto de vista dos territórios da prostituição. Então, do aspecto também do glamour da prostituição, do auge da Pai Sandu, enfim. Mas, havia as doenças. E a Santa Casa de Misericórdia tinha essa documentação, que está no arquivo público do Piauí, com dados, assim, estarrecedores. Teresina vivia uma epidemia de doenças venéreas, como era dita. Crianças com sífilis, gonorréia, amputações de órgãos genitais, certo? Onde essas doenças, elas eram o dobro, elas se constituíam, em termos numéricos, o dobro das doenças não sexualmente transmissíveis. Agora, o senhor, quando pensa numa obra literária, Cartografia do Prazer, e que envolve assuntos como esse, é o tempo que desperta o interesse, sem dúvida nenhuma de todos, mas também tem uma obrigação no registro, né? E aí, o que fica entre a fortaleza do depoimento, os alarmantes, números para a época, então, a população bem menor, olha o número significativo de portadoras de doenças, né? Então, como que vai se dar esse registro? Ele vai, num foco maior, para que segmento? Pressuponho que esse registro, essas estatísticas, elas são geradas de pessoas que têm menos condição financeiras e são menos letradas, porque eu descobri também que na Secretaria de Saúde, era um setor que não tinha exatamente esse nome, né? Mas corresponde, no dia de hoje, à diretoria, né? Da Secretaria de Saúde, havia o discurso do secretário para o governador colocando essa dificuldade. O desafio, em primeiro lugar, o desafio de convencer a população de ter o cuidado de si e de se tratar. É como se tivesse hoje a AIDS, né? Quer dizer, primeiro se trabalhou, disseminou um discurso preconceituoso, ou se corre atrás do prejuízo tentando conscientizar a população da necessidade... Que não existe mais um grupo, né? Todos estão parceiros de contaminação. Então, havia esse desafio, o maior desafio é esse, é convencer essa população. Então, os registros, por conta de menos esclarecimento, a falta da educação, do cuidado de si, da higiene do corpo, e os mais esclarecidos, são pessoas que têm uma cultura letrada, esses tinham mais cuidado, né? Eles tinham noções de higiene, eles tinham um comportamento do cuidado. Não quer dizer que eles não fossem também afetados, mas numa proporção muito menor. Inclusive, havia o temor, eu verifiquei que havia o temor de certos clientes jovens, né? De famílias abastadas, de chegar a esses prostíbulos de segunda, terceira categoria, com medo. Eles tinham medo da sua integridade física, do ponto de vista de uma agressão, de uma confusão, mas medo também de contrair uma doença sexualmente transmissível, dada por falta de inspeção médica dessas prostitutas e do ambiente precário, sanitário. O senhor falou ainda pouco que dividiu, classificando, né? Existiam ambientes mais caros, né? Então, o perfil das profissionais era bem diferente de um mais barato, que mais acessível à comunidade de menor poder aquisitivo. Nessa classificação, existiu também da clientela? Sim, da clientela, porque os clientes preferenciais da Paissandu, não quer dizer que na Paissandu tivesse só prostitutas de luxo, mas eram cabarets, como a La Bamba, Parnasio, Fascinação, Estrela e Orque. Então, eram que tinham uma estrutura, eles tinham dança, tinham salão de jogos, quer dizer, muitos desses clientes, desses homens, eles iam à zona não somente para, não quer dizer que sempre eles fossem lá em busca de sexo, né? Eles iam um lugar de lazer, de atendimento, de diversão, de afirmação da sua masculinidade. Que a sua cartografia está mais aí, né? Exato, do encontro. Uma área mais ampla de prazer, né? Então, nesse sentido, eu até classifiquei também, em termos da terminologia, o que seria um cabaré, um rendezvous e um chateau? Veja, essas palavras, elas são todas de origem francesa. Nesse período, o Brasil recebeu uma influência muito grande da cultura francesa. Então, muitos dos nomes, como madame, chofé, garçom, tudo é de origem francesa. Inclusive, a palavra cabaré é uma palavra em francês. Então, cabaré não era um prostituto qualquer. O Lemouli ainda é o cabaré mais famoso do mundo em Paris, né? Então, assim, o mundo todo visita, hoje virou um centro de atração turística, né? Então, o cabaré era mais completo, porque ele tinha restaurante, ele tinha dance, ele tinha alcova também, tinha salão de jogos. O rendezvous era um lugar da prostituição clandestina. Era um lugar que ele não estava, geralmente, dentro da zona, estava nas imediações, mas eram mulheres que praticavam a prostituição, que não tinha essa identidade de prostituta. Poderia ser uma mulher casada, uma mulher que trabalhasse de outra forma e que, ocasionalmente, praticava a prostituição. E o chatô que corresponde, hoje, o motel, o lugar onde a pessoa vai só fazer sexo. E, geralmente, o chatô... Não tem as mulheres ali, né? Geralmente, estou fazendo a comparação, mas o chatô não tinha a estrutura que tem o motel hoje, nem a questão sanitária, né? Não sei, era muito precário também. Você continua com a gente, o Dr. Bernardo também continua com a gente. Ele, que é doutor em história, né? Na história do Norte e Nordeste do Brasil, que está fazendo uma ampla pesquisa ainda, concluindo sobre a cartografia do prazer a ser lançada aqui em Teresina e que, no próximo bloco, vai conversar com a gente sobre os bastidores dessas pesquisas. De que forma conseguir depoimentos de pessoas que não queriam ter suas identidades reveladas e ou que querem preservar familiares. É só aguardar e conferir e a gente volta em instantes aqui no seu script. De volta aqui pela TV Assembleia, nesta edição do Script, conversando com o Dr. Bernardo Sá, que nos fala sobre a sua obra em andamento, uma obra resultado de uma pesquisa para a tese de doutorado, já intitulada Cartografia do Prazer, baseado no mundo da prostituição também, e dos lazeres realizados na capital piauíense. Dr. Bernardo, como é que foi obter essas informações para esse seu texto da Cartografia do Prazer? Sobretudo em áreas de pessoas que não queriam identificar. A avós, normalmente, né? Da década de 30 a 70, hoje, 2018, essas pessoas deveriam, os depoimentos são de filhas, de... Então, assim, que não querem identificar não só a si, como os seus familiares. Como é que foi obter essas informações? Com os depoentes do sexo masculino, isso não tive dificuldade. Tive, assim, um que era um ex-guarda civil e um músico que tocou muito na zona. Eu ia com uma colega que era... Naquele momento eu já estava sendo co-orientador dela, estudante da UESP, para acolher esse depoimento dele e ele disse, não, se vier com ela eu não vou falar o que eu falaria. Talvez a questão mesmo de homem para homem, né? E não... Embora essas informações tenham sido... Isso só pode ser dado publicidade, né? Ser colocado com autorização da pessoa. Na obra vai citar o nome? Cita o nome. Alguns das tramas que são mencionadas em sujeitos, eu preservo e uso o nome fictício, certo? Então, das prostitutas eu tive o prazer, a sorte, né, de entrevistar três e que logo elas vieram a falecer, mas elas não tinham nenhum constrangimento em falar de si. Ao contrário, elas eram mulheres muito decididas mesmo, já com 80 anos, a outra com quase 80 anos. Elas falavam até com muito orgulho, em nenhum momento elas falaram, tiveram algum constrangimento de falar da vida de prostituta. Agora, eu tive o problema de uma outra que queria dar um depoimento e foi impedida pela filha. Essa eu não consegui, era na região do DC, ela tinha sido prostituta e estava tudo certo e a filha soube e impediu. Existia uma área geográfica também de Teresina, como existe hoje, a gente chama área nobre, área central ou comercial? Existiam áreas preferenciais para esse ambiente da prostituição na noite teresinense? Existia, então veja bem, Teresina era uma cidade com perito urbano, ele era muito estreito. Então, quais eram os bairros periféricos de Teresina? Pegava o centro ali, era vermelha, passando aqui pela Capelinha de Palha, Pissarra, Morro do Querozene. Já com esses nomes? Com esses nomes, Morro do Querozene, aí acompanhava os trilhos, que chamavam o corte, que é o rebaixamento dos trilhos. Chegava até o Por enquanto, Mafuá, Matinha. Matinha já com esse nome. Então, esses eram os bairros periféricos. E eu descobri também, para minha surpresa, que Teresina, o centro vivia, era circundado um cinturão de prostíbulos. Não era só a Pai Sandu e o Morro do Querozene. Então, o contorno da cidade toda, tem um historiador, Alcides Nascimento, que fez uma pesquisa sobre os incêndios aqui em Teresina. E a Teresina era circundada por um cinturão de casa de palha e vi que havia um cinturão de prostíbulos. Então, tem a Pai Sandu, que é o maior território da prostituição, a zona boêmia de clientes, mulheres, mais de luxo, estabelecimentos mais importantes, mais estruturados. Mas, acompanhando, já ficava a Palha de Arruz, que é ali onde hoje é o cruzamento, o entroncamento da Avenida José de Santos e Silva com a Avenida Maranhão. Que era o pior que tinha, em termos de palperização mesmo, dos sujeitos, do comportamento. Região Ribeirinha, né? Isso, ali no Cais. E, então, surgia, seguia pelo que seria ali a Lucaia, onde foi a rodoviária, o Planalto da Vermelha, cabarés clandestinos. Cabarezinhos pequenos, onde se praticava a Constituição, alguns clandestinos, outros não. Na região dos Cajoeiros, ali da Rua Santa Luzia, onde é o Palácio da Música, ali era uma zona, um território que tinha muitos prostíbulos. E seguia aqui para a Pissarra. Então, ali no início da José de Santos e Silva, no fim da José de Santos e Silva, com a Coelho de Resende, onde é a central do flagrante, ali já começava o território de prostituição, era a segunda maior zona. Que era, pegava toda a Pissarra e o Morro do Querozine, onde o eixo principal era a Rua Treção do Pai e Santa Luzia. Seguia pelos trilhos e por trás da estação tinha uma zona bem depauperada, chamada Móia de Vara, onde hoje é o Parque da Cidadania, era um território de prostituição, pesadíssimo. Atrás da estação ferroviária que já existia, né? Já existia, onde a clientela era basicamente soldados dos 25, ferroviários e garotos que não tinham dinheiro, eram trabalhadores braçais muito comuns. E seguia pelo Mafuá, onde, né? No Mafuá, e terminava com, na matinha, um chamado Cainágua. Então, a cidade, o centro, ele ia ser cuidado, né? E o centro era uma área de... Residencial. Residencial, Freire Serafim, com mansões, né? Na época... Na década de 40, 30, 40, você tem outro vetor de urbanização que puxa a urbanização para a Avenida Freire Serafim, um modelo de avenida, um projeto chamado de Cidade dos Sonhos, que o Alcide chama até de Cidade dos Sonhos, e que essa avenida teria a inspiração da Champs-Élysées de Paris, né? Avenida ampla, arborizada. Passeio muito largo. E parte dessa elite que morava mais no centro, na parte central, ali, onde aqueles três templos religiosos, Igreja do Amparo, São Benedito e das Dores, muda para a Freire Serafim. E o Código de Postura Vigente da época até recomenda que aquelas casas deveriam ter dois pavimentos, que realmente são verdadeiros palacetes, né? Que surgiram ali, né? Então, logo na periferia, no entorno, saindo dessa zona, que é o centro e as margens. Então, você tem um centro que é limpo, do ponto de vista da higiene, do comportamento moral também, e da diversão também, e você tem a margem que é prostituta, que é marginalizada, que é marginal. Mas muito próximo da zona que a gente diz nobre pela ocupação, certo? Da área de lazer do Complexo da Lei do Pedro II, né? Para a Paissandu, até realmente convergendo ali. Como é que era feita essa divisão social, então? Então, veja, havia ali um complexo, que hoje é um complexo cultural, né, de recuperação. Clube dos Diários, havia à direita um cine, Cine São Luís, Teatro 4 de Setembro, o Cine Rex, que é da década de 30. E havia a praça. Então, ali tinha um relógio, né, e as pessoas volteavam em torno da praça, né? Então, flertavam, não diziam paquerar, elas flertavam, né? Essas pessoas eram de um grupo... Eram pessoas que iam ao cinema, saiam, ou iam tomar sorvete, enfim. Então, a moça de família, de bom comportamento, boa conduta, ela ficava até em torno de nove horas quando tocava a corneta do quartel, que hoje é o centro de artesanato do Mestre Dezinho. Ali era o quartel da polícia. Então, nove horas tocava o toque de recolher. Aí dizia, soltaram a onça. E não sei porquê dizia, soltaram a onça. Então, moça de direita ia pra casa. Ou ia pra tertúlia no Clube dos Diários se ela tivesse acompanhada por um irmão, pelo pai, por uma pessoa de responsabilidade inquestionável, né, de um conduto inquestionável. As que ousavam ficar, além desse horário, na praça, só na companhia do namorado ou de outras, estavam se expondo ao falatório. Hoje a gente falaria que ela está na pista, mais ou menos assim. Agora, contradizendo esse espaço, você tem ali no pátio, no asro da Igreja São Benedito, que eram moças de classes muito humildes, chamadas Pipiras, que hoje chamaria de Curica. Então, eram empregadas domésticas, eram as operárias da faculdade de tecidos, enfim. E ela estava um pouco ligando pra esse discurso moralizador da conduta. Eles faziam o maior agazarra, chamavam as Pipiras, porque ela estava no maior agazarra com os soldados, que eram os soldados do exército. Se divertiam espontaneamente. Mas havia esse comportamento, não tinham essa conduta do bom comportamento, a contenção do gesto, do riso, não havia. E havia muitas cópulas, digamos assim, muitas relações sexuais da combinação que havia ali, e ali ele saiu para as imediações do colégio das irmãs, Zeramato ali, por trás do que hoje é o Hospital Gentúlio Vargas. Eu trabalho com processos crimes também, e muitos desses defloramentos de crime de sedução, eles ocorreram nessas imediações. Como também relações homoeróticas também. Ocorria de rapazes de classe média com homossexuais, por conta de que as moças eram mantidas, tidas virgem para o casamento. Existe o sociólogo que defendia os prostíbulos como manutenção da moral das moças de família, né? Isso, como um mal necessário à sociedade, para manter exatamente a integridade. E esse discurso moral da conduta da mulher, pelas marcas fisiológicas do corpo. Uma historiadora brasileira diz que chama Suen Cáfio, que ela chama de imenolatria. Quer dizer, a idolatria do imen mesmo, né? Do imen mesmo, né? Então, o laudo é a coisa mais interessante, o laudo no exame de corpo de delito, um crime de sedução. Então, uma vez, se ela perdeu a virgindade, e isso não era publicizado, ela continuava tendo a sua reputação, né? Do espaço de sociabilidade, como a moça honesta, correta, íntegra. Uma vez dado conhecimento ao público, então, era desconstituída essa identidade, e a própria sociedade constituía outra identidade dela, que era da mulher de prostituta, pervertida. Então, a mulher que não fosse casada e que não fosse virgem era tida como prostituta. Pergunto, mas e as prostitutas de cabaré? Não, havia a prostituta pública e aquela que não era virgem. Então, com a invenção da pílula, nos anos 50, 60... Uma linha muito tênue de comportamento. É que, realmente, esse conceito de prostituição ficou restrito, simplesmente, somente ao comércio do corpo. Doutor Bernardo, quando o senhor começou, né, essa pesquisa para essa tese de doutorado, o senhor imaginava se aprofundar tanto nessa questão da busca de condições de saúde, dessas profissionais do sexo aqui em Teresina, ou a curiosidade veio pelo número de casos que o senhor viu nos registros das caras de saúde? Eu não tinha intenção. O projeto inicial não tinha de trabalhar com as doenças. Então, às vezes, o pesquisador, muitas vezes, ele é guiado pela própria pesquisa. E eu descobri, por acaso, eu estava, na realidade, buscando encontrar aqui teses médicas, porque em quase todos os estados tinha teses médicas. Tese médica é um trabalho que os médicos tinham que fazer com uma monografia de hoje, um TCC de hoje, para poder obter o título, né, apresentar. E aqui eu não encontrei. Tem tese sobre sífilis, sobre a paixão, sobre o amor, mas tese sobre prostituição eu não tinha. E nessa busca eu encontrei a documentação que estava lá intacta, e parece que ninguém tinha até posto a mão nela depois que ela foi ativada, com relatórios, não somente de Teresina, de outras cidades, mas focando em Teresina, né. Então, assim, o comportamento dessas pessoas que são cadastradas, então existem homens, homens, mulheres, crianças, com essas doenças, certo? E descobriu um inquérito sanitário, onde havia uma preocupação, inclusive, com, que revela, portanto, esse discurso moralizador do sexo sadio. Então, assim, há casamento, havia uma preocupação se tinha havido quantos casamentos na cidade, porque o casamento era tido como uma forma de manter o sexo sadio. Então, o sexo fora do casamento era perversão. Interessava toda a sociedade e o casamento. Casamento, porque você tem o contraponto, assim, entre o lar e o prostíbulo, o lar e o bar, né, o bar também era um, que eu falo, os bares como um dos lugares da noite, é um lugar de perdição pelo discurso moralizador. Então, o boêmio, que é aquele que frequenta o bar, que frequenta a noite, ele é tido como prevestido. Ele pode ser, durante o dia, um excelente advogado, médico, militar, mas ele está à noite... Em sendo o frequentador do bar, né, já advirta. Ele assume uma outra identidade que é a de boêmio, que é a da noite. Então, o relacionamento dele é com a prostituta, é com o garçom, é com o músico, é com o vigia, é o taxista, né, são esses sujeitos da noite. É interessante porque a cidade, ela muda, os sujeitos mudam seus papéis, suas identidades, seu comportamento e as relações. Doutor Bernardo, qual a expectativa para o lançamento para que a comunidade possa ter acesso a essa obra Cartografia do Prazer? Eu havia me planejado para lançar agora em agosto, mas não deu tempo porque esse é o tipo de trabalho de revisão. Presente para a Terezinha, né? Mas não deu porque falta de tempo de ter acompanhamento, né, aquela parte técnica de diagramação, de revisão técnica. Então, eu estou me programando aqui para outubro. A pesquisa está totalmente concluída. Está concluída, mas tem que precisar. O lançamento para outubro. Outubro. Quer agradecer a sua presença e lhe parabenizar pela pesquisa. Muito obrigado. Deu o prazer vir nessa missura sempre que você me convida aqui. Queremos, portanto, aguardando essa obra de autoria do Dr. Bernardo Sá, Cartografia do Prazer, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa área de lazer de Terezinha, sobretudo da noite dividida em camadas sociais. E a você, nosso agradecimento pela companhia nesta edição do Script. Lembrando que você pode nos ver na quarta-feira, três da tarde, aqui na TV Assembleia e pode nos rever no domingo, dez da noite. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto